Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. A semana será movimentada na novela O Rico e Lázaro da Recorte. Segundo o resumo dos capítulos dos dias 14 a 18 de agosto, a trama bíblica será marcada por uma mudança drástica no comportamento de Nabucodonosor e uma traição de Samu Ramat e Anembus Aradã. Além de outros acontecimentos que vão surpreender o público. Confira abaixo o que vai acontecer no folhetim. Capítulo 111, segunda-feira, 14 de agosto. A Mitis chega de repente e impede Nabucodonosor de matar Madai, mas o imperador insiste e acaba acertando a orelha do servo. A rainha fica preocupada ao notar que o marido está totalmente bêbado e fora de controle. Samu Ramat encontra com Rabi Saris e começa a seduzi-lo até conseguir levá-lo para seu quarto. Joana se simpatiza com Malc e apresenta aos seus familiares, enquanto Azira aparece seguindo para Meroé com seu novo dono, o príncipe Aksumai. Zabai aflagra Samu Ramat com Rabi Saris aos beijos. Matias se mostra cada vez mais distante de Gadize. Nabucodonosor se interessa pela beleza de Edissa. Capítulo 112, terça-feira, 15 de agosto. Nabucodonosor começa a dar em cima de Edissa, que tenta se esquivar, mas recebe ordem para obedecer em silêncio. Daniel conversa com Evil e Nabunido para que os escravos tenham tratamento melhor na Babilônia. Zabai ameaça Samu Ramat depois de flagrá-la com Rabi Saris. Darice não tem coragem para matar Shamirã. E Samu diz para a serva que vai lhe arranjar um casamento em breve. Amitiz livra Edissa das mãos de Nabucodonosor ao exigir que ela saia do quarto imediatamente. Rabi Saris despista com Nebuzaradã sobre a noite anterior e seguem até a casa de Ravina. Capítulo 113, quarta-feira, 16 de agosto. Nebuzaradã e Rabi Saris pressionam Joana para que ela não obrigue os miseráveis em sua casa. O chefe da guarda real diz que não vai permitir os pobres na Babilônia. A hebreia conta que vai recorrer a Daniel para intervir no assunto. Absalom chama Matias para se divertirem na casa da lua. O marido de Gadisi começa a beber e a jogar apostando valores altos. Samu Ramat informa para Darice que ela deve se casar com seu pai. Nitocris procura a sacerdotisa e exige que ela faça um feitiço para acabar com a gravidez de Shamirã. Daniel e Evil conversam com Nabucodonosor pedindo um tratamento melhor para os escravos. Mas o rei não concorda. Gadisi sente falta de Matias. O filho de Ravina se empolga jogando na casa da lua e pega dinheiro emprestado comberoso para usar nas apostas. Nabucodonosor tem um terrível sonho e acorda assustado na madrugada. Capítulo 114 Quinta-feira, 17 de agosto Incomodado com o sonho que teve, Nabucodonosor decide pedir ajuda de Daniel para decifrar seu significado. O governador diz que, se o rei não melhorar suas atitudes, receberá um terrível castigo. O sonho revela que o imperador pode ficar por sete anos longe de todos vivendo como um animal. Nabucodonosor se preocupa e decide ficar sozinho para refletir. Zabaya diz para Larsa que consegue tudo o que quer com Samu Ramat. A sacerdotisa comenta com sua serva que Nebuzaradã não pode ter filhos e pensa em sem gravidade Rabi Saris. Nitocris consegue pegar um fio de cabelo de Shamirã para que Samu faça o feitiço o mais rápido possível. Urzabum decide sair à procura de Shag Shag. Daniel começa a ler a carta de Jeremias sobre o declino da Babilônia. Capítulo 115 Sexta-feira, 18 de agosto, Llor e Urzabum percebem um roubo e começam a perseguir os ladrões. Zack vai até a casa de Ravine e encontra sua pretendente junto com Joana. O pai de Malka vai até a casa de Zack e pede para conversar com ele. Matias decide voltar à casa da Lua novamente com Absalom. Nitocris entrega para Samu Ramat a maquiagem e um fio de cabelo de Shamirã para iniciar o feitiço. Urzabum diz para Llor que vai levá-lo até Joana. Zack vê o jovem por perto e fica apreensivo. Samu Ramat começa o ritual para enfeitiçar Shamirã e a princesa acaba desmaiando do nada. Eviu Merodak se desespera ao ver o estado da esposa. Raquel, serva da princesa, vai apressada até os reis avisar que Shamirã está desmaiada. E você? O que achou? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho